Dizendo pra mim que eu tinha agredido duas mulheres, eu não agredi não, que eu não sou doido não, que é uma mulher, eu vou agredir uma mulher por causa de quê? Nem minha mulher, minha mulher que me batia, fazia mal comigo, eu já vou agredir mulher dos outros. 13ª Delegacia Regional de Presidente Dutra, que a gente está na recepção, vamos bater um papo com o Leônis, viu? O Leônis sofreu uma tentativa de homicídio agora há pouco, na região aqui de Presidente Dutra, e ele vai contar uns detalhes pra gente. Leônis, o que aconteceu, rapaz? Eu cheguei a bar nas 4 horas da manhã, eu estava bebendo, cheguei ali, o bar estava aberto, eu estava com 30 reais no bolso, e paguei cachaça pra todo mundo, principalmente pra esse rapaz. Ele falou pra mim que tinha batido demais em 40, 40 pessoas ele batia, aí ele pegou, depois que o dinheiro tinha acabado, ele pegou minha carteira. Só me devolveu porque o rapaz, rapaz, dá carteira do rapaz, dá carteira do rapaz, não é que ele me deu a carteira e deu um tapa na minha cara. Aí também eu saí, quando eu voltei eu peguei uma pedra, ele larguei nele, mas não pegou nele. Aí ele dizendo pra mim que eu tinha agredido duas mulheres, eu não agredi não, que eu não sou doido não, que uma mulher, eu vou agredir mulher por causa de quê? Ó, minha mulher, o Black da minha mulher está com 4 meios, minha mulher está na cara da mãe dele e tudo. Minha mulher, minha mulher que me batia, fazia mal comigo, eu vou agredir mulher dos outros. Aí eu trouxe pra ele chamar as vítimas que eu agredi pra gente ir no corpo de delito e provar, fazia até perícia, eu trisquei nela, né? Ele tentou te furar? Ele correu atrás de mim com a faca, se eu não tivesse corrido até perto do banco lá, porque eu já estava quase caindo, que eu estava bebo demais, ele estava quase me chegando perto de mim com a faca, dizendo que ele me matava, porque quem mandava em prédio de indústria era ele, dizendo que ele que mandava aqui, que ali no pé lapata ali, diz que aquele corredor lá, quem manda é ele, quem manda é que é eu. Aí tu encontrou a polícia municipal e foi salvo pelos homens? Foi, graças a Deus, foi por eles, eu peço a Deus que Deus me livrou mais uma vez. Ele foi trazido aqui pra delegacia, ele está sendo o que? Rapaz, eu acho que ele está, ele está pra ir pra dentro. A situação do Leão, ele estava no centro da cidade, estava uma bebedeira entre os amigos, num bate-papo, olha, tá aí, amigo não, né? Amigo não, que ele não é meu amigo não, que eu passa, o resto do dinheiro que eu tinha pra pagar pra ele, que ele me matava, é meu amigo. Que amigo, que ele está falando, tem nada a ver com amigo, que o cara tentou esfaquear ele, se ele não corre lá e encontrar a polícia municipal lá no centro, a situação poderia ser muito diferente. Ele agora está aqui na área de recepção da 13ª delegacia, o outro que ele acusa de ter tentado matar ele, esfaquear ele, está lá dentro sendo ouvido pela polícia. E essas são as informações da manhã, de quarta-feira, direto da 13ª delegacia regional, a gente segue com você, direto dos estúdios do Balanço Geral. Legenda Adriana Zanotto